O que foi que te disse? Eu não te amava, tinha um rancor, uma raiva de mim A vida bateu a saudade, se foi, já faz um tempo que eu vivo sozinho Amo quem não vai, ainda em cidade, já me entreguei por amores A parte, vi que machuca, pele e sentimento, já teve o máximo por um por cento Atendido, já foi de verdade, minha coroa me deu na infância Não existe aliança, dinheiro pra quem me dê, dizendo que amar Não quero nunca do passado, eu fiz menos de dores e vidas Aprendi a abraçar minha mãe, quando eu vi esse ilusão de vida Moça, deixe o coração pra mim, hoje deu uma vontade de viver Moça, a vida que eu não vou, meu coração tá bem, sem você lá Eu te amo, quero ser cobiçado, mas agora veja nessa terra De um anjo chega de vinil, e quando pra nós o macalho já era Eu sou do olhar da mentira, me sinto um filho, bobo no mundo Eu me lembro que eu me dei sozinho, pra lhe descobrir que amor não é tudo Amar, coração de pé, já gosta de saber que me passa longe Já soube pra caralho, o maior jeito do passado Os pecados de ontem, minha raça foi enganada Hoje em dia, a raça se engloca Esqueci do passado, vivendo o presente No futuro eu tô na melhor Moça, deixa o coração tá frio Hoje deu uma vontade de viver Moça, avisa que eu não vou contar Meu coração tá bem, sem você lá Moça, deixa o coração pra mim Hoje deu uma vontade de viver Moça, avisa que eu não vou contar Meu coração tá bem, sem você lá O fogo eu sei Almas em conflito não dá O mundo se apaga, meu mundo é O que eu tô ficando louco de cantar Me avisa que eu vou me mudar Minha mente não tá mais aqui Tô atrás de um amor que você me julgou E até hoje eu não recebi O fogo é de gelo, eu sei Almas em conflito não dá O fogo se apaga, meu mundo é O que eu tô ficando louco de cantar Me avisa que eu vou me jogar Todo mundo espera daqui Tô atrás de um amor que você me julgou E até hoje eu não recebi Moça, deixa o coração pra mim Hoje deu uma vontade de viver Moça, avisa que eu não vou contar Meu coração tá bem, sem você lá Moça, deixa o coração pra mim Você é louco, satisfação, satisfação, satisfação Maravilha Obrigado.